Porque isso era uma demanda muito grande das mulheres, né? As mulheres vinham pedindo isso muito. A gente escuta muito de mulheres muito jovens, né? Porque acaba que a balada, ela é frequentada por mulheres muito jovens, né? Lógico, tem de todas as idades, mas o grande número é de mulheres mais jovens, inclusive mais frágeis em relação a essas situações, né? Porque elas são pegas, né? Desprevenidas. Uma mulher que já é mais velha, já é mais experiente, às vezes tem um jogo de cintura até melhor para saber se livrar daquele, vamos dizer, daquela pessoa que está incomodando. E quando essa lei é sancionada pelo nosso governador aqui em São Paulo, e eu acho isso muito importante, porque agora obriga, né? A gente sabe, lógico, que tem vários estabelecimentos que muito antes dessa lei entrar em vigor, já estavam oferecendo ajuda a essas mulheres, né? Mas agora esses estabelecimentos vão precisar a ter um treinamento, a treinar a sua equipe, como receber essa vítima, como ajudá-la, né? Como dar o pronto atendimento. E aí, doutora, explica um pouquinho como é que vai ser isso, né? No dia a dia, para que as mulheres entendam que elas, agora, elas, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e no estado inteiro, qualquer restaurante, qualquer boate, qualquer bar, precisa dar esse pronto atendimento. É, e o que é interessante também com a lei sancionada, é uma mudança cultural de enxergar algo que antes era íntimo, é escolha entre duas pessoas, o externo não pode interferir, o estado não interfere, são relações íntimas de paquera ou de flerte, aquilo não é problema nosso. Então, a partir do momento que a gente muda culturalmente, através de uma lei, sancionando e responsabilizando, dando responsabilidades para aquele estabelecimento que proporciona entretenimento e situações de entrosamento entre pessoas, a gente percebe, sim, uma mudança cultural gradativa. Quando a solidariedade e o olhar de atenção e a omissão já não mais é permitido para aqueles que estão dentro de um estabelecimento promovendo entretenimento. Então, a gente percebe, é uma evolução, a gente está quebrando paradigmas em que as mulheres, muitas vezes, o triste que a gente percebe é que as mulheres se sentiam violentadas, eram violentadas, mas tinham amarras e elas eram impedidas até mesmo internamente por se sentir culpada ou causadora de uma situação toda criminosa em que ela figurou como vítima. Ainda há necessidade de regulamentar a lei, mas acredito que sim que o Estado de São Paulo vai seguir o caminho de políticas internacionais que versam sobre a mesma causa, que é a proteção da mulher, a vulnerabilidade da mulher, quando ela está, sim, em uma situação é uma situação desequilibrada ali em que ela está sendo vítima. Por exemplo, o olhar atento. Antes mesmo da mulher pedir uma ajuda para alguém dentro do estabelecimento, o estabelecimento já perceber alguns sinais em que aquela situação não está indo de acordo com o adequado. Quantas vezes a gente já não viu pessoas sendo puxadas, agarradas, abraçadas à força? Isso é o crime de importunação sexual. Então, são várias situações em que o treinamento, o olhar, ele vai também ser de atenção para aquele que está violando espaços alheios. O olhar, a gente percebe que é muitas vezes para aquele que não paga comanda, para aquele que quer tentar sair inadimplente, devedor do estabelecimento. Mas, quando aquele estabelecimento também tem a obrigação de preservar um ambiente saudável, eu acho que a gente evolui muito. Não, e tem assim, eu não sei como é que está hoje, mas tinha aquela máxima, mulher não paga ou paga menos. Então, a mulher era usada e foi usada durante muito tempo como uma isca. Olha, eu tenho esse monte de mulheres lindas aqui para atrair os homens, os pagantes, porque... Então, ele entendia o seguinte, se eu estou pagando, logo, essa mulher que não paga, eu tenho um benefício, eu posso me apoderar dela, porque é uma questão neurolinguística, ela fica meio que subentendida. Tem algumas coisas, a gente precisa acabar com essa coisa cafona. Então, se você vai dar desconto, dá para os dois, dá para o homem, dá para a mulher. Sei lá, eu vou dar desconto, sei lá, as terças-feiras é o desconto que eu vou dar 20% para homens e mulheres, aí nas quartas vou dar um outro tipo de desconto. Agora, quando você oferece só para um determinado gênero e o outro está tendo que pagar, e a gente vê isso em vários estabelecimentos de todas as classes sociais, é para o quê? É para atrair mais homens e fica subentendido, então, se eu estou pagando, eu preciso ter um benefício maior, não é isso? Com certeza. É interessante esse raciocínio de forma muito acertada, porque quando a gente percebe que existe uma necessidade, nós estamos, a gente precisa de uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada, mais representativa, de espaços sendo ocupados de uma forma realmente igualitária entre homens e mulheres, mas em contrapartida, partindo do pressuposto em que as mulheres, de repente, não têm o poder aquisitivo do homem para tentar, para um show, para uma discoteca, para uma danceteria, então, vamos colocar o valor ou muito abaixo, ou o VIP daquela mulher. A mensagem que passa é que aquela mulher está também como parte do entretenimento, então, aquela mulher também faz parte do show. Aqueles homens, eles vão ali, eles estão com poder financeiro, preponderando, e como se tivessem mais direitos e mais vantagens, como quando, por exemplo, eles compram um espaço VIP, e aquele espaço VIP, mulheres, até desconhecidas, são convidadas a participar daquele espaço VIP dentro de um ambiente de entretenimento, uma danceteria, etc. E ali, o que vem no pacote do espaço VIP? Não ser perturbado, de repente, por seguranças, uma fiscalização menor, ambientes como banheiros privados, e aí o estabelecimento, ele tem agora, através de uma lei, falando, não, a responsabilidade é do estabelecimento de tudo o que ocorre. Então, não é porque o espaço é comprado que as regras podem ser violadas naqueles espaços ou pessoas desrespeitadas. Então, é muito interessante quando a gente... Há necessidade de a gente fazer uma leitura conglobante, é uma leitura complexa da situação. A gente não está falando que a gente não gosta mais de gentilezas ou de algo por sermos mulher, termos, assim, uma gentileza, uma flor, ou algo sendo oferecido. As gentilezas são muito bem-vindas, mas gentileza é uma coisa, né? Agora... Você ser uma oferta, né? Você ser um prêmio... É outra, né? Fazer parte do entretenimento, fazer parte ali do ticket, né? Do ingresso pago, vão ter mulheres. Então, é uma situação que a gente tem que quebrar também.